E aí meu amigo, e aí minha amiga, tudo bem com vocês? Voltando aos trabalhos, eu peço que vocês prestem muita atenção e assistam este vídeo até o final. Milhares de pessoas têm me feito a seguinte pergunta. Jefferson, quando que nós vamos receber os 400 reais do Auxílio Brasil? Será em novembro? Será em dezembro? Nos explica, pelo amor de Deus. E nós, Jefferson, que não fazemos parte do Bolsa Família, será que teremos a oportunidade de participar do Auxílio Brasil? Vou estar explicando todos esses detalhes, por isso que é de extrema importância que vocês assistam este vídeo até o final. E se você ainda não é inscrito, nem inscrita, não perde tempo não. Se inscreve em nosso canal, ativa o sininho de notificações, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos, com todos os seus familiares, com todos os seus vizinhos, para que eles saibam também da real situação. E também já deixa aquele like maroto para fortalecer o nosso trabalho. E se desejarem nos seguir lá no Instagram, com ótimas dicas sempre lá no Instagram, é esse aqui que está aparecendo abaixo, vão lá, vocês serão muito bem-vindos. E estará também aqui na descrição do vídeo. Beleza? Sem mais enrolação, vamos ao que interessa. Várias pessoas estão com uma dúvida tremenda, dizendo o seguinte, Dr. Jefferson, quando que nós vamos receber os 400 reais do Auxílio Brasil? Será agora no mês de novembro? Será no mês de dezembro? E quem teria direito de receber esse Auxílio Brasil? Nós do Bolsa Família, nós do Cade Único, nós que estamos na fila do Bolsa Família e nós que não somos ali do Bolsa Família. Como que vai ficar a nossa situação? Vou explicar nos mínimos detalhes para que vocês compreendam tudo da melhor maneira possível. Nós temos que entender o seguinte, que nós temos três grupos aí. Primeiro grupo, são aquelas pessoas, o público do Bolsa Família. Essas pessoas serão migradas automaticamente. Segundo grupo, a fila das pessoas que estão aguardando entrarem no Bolsa Família. Pois é, existe aí cerca de três, de dois a três milhões de pessoas que estão na fila para adentrar no Bolsa Família. E o grupo 3, a nova fila, que já participaria do Auxílio Brasil. Aquelas pessoas que não estão ainda na fila do Bolsa Família, não estão aguardando entrar no Bolsa Família. Esse seria o grupo 3. Agora prestem muita atenção no que eu vou dizer para vocês. O grupo 1, que são as pessoas que fazem parte do Bolsa Família, já irão receber o Auxílio Brasil no mês de novembro. Porém, não será com o valor de R$400,00, não, tá, pessoal? Logo mais estarei explicando esse detalhe para vocês. Vocês do grupo 2, que são aquelas pessoas que estão na fila para entrar no Bolsa Família, aproximadamente de 2 a 3 milhões de pessoas, essas pessoas receberão o Auxílio Brasil já em dezembro. Em novembro não irão receber o Auxílio Brasil, tá? Vocês que estão na fila, só a partir de dezembro, e já virá com o valor de R$400,00. E vocês que não fazem parte do Bolsa Família, que também não estão na fila aguardando adentrar no Bolsa Família, vocês que não estão nem no Bolsa Família e nem deram entrada ainda no Bolsa Família. Vocês só terão a oportunidade de participar do Auxílio Brasil no ano de 2022. Isso mesmo que vocês estão escutando. Agora, meu amigo e minha amiga, prestem atenção nessa planilha que eu vou mostrar para vocês aí ao lado. Vejam só, prestem muita atenção. Esse primeiro quadrinho aí que diz BPF atual, que é o público do Bolsa Família. Em novembro, vocês do Bolsa Família irão receber o Auxílio Brasil. Porém, irão receber o Auxílio Brasil com um aumento de 20%. Isso mesmo, aproximadamente 20%, tá? Então, você que hoje recebe R$89,00 mais 20%, você em novembro irá receber R$107,00. Você que recebe R$41,00 a partir de novembro, você irá receber R$49,00, que é um aumento de 20% em cima dos seus R$41,00, aproximadamente, tá, pessoal? Pode ser que aumente ali um pouquinho a mais, certo? Então, em novembro, todos vocês do Bolsa Família, como vocês estão vendo aqui, tá? Nessa tabelinha, todos vocês do Bolsa Família, em novembro, irão só receber um aumento de 20%. E vejam só, em dezembro, vocês receberão, sim, R$400,00. Aquelas pessoas que recebem menos de R$400,00. Se você é do Bolsa Família e recebe menos de R$400,00, a partir de dezembro, vocês receberão R$400,00. Em 2022, o mínimo aí de R$400,00 até dezembro de 2022. Agora, vocês que estão na fila para entrar no Bolsa Família, olha aí, fiquem ligados nessa tabela. Vocês que estão na fila para adentrar no Bolsa Família, vocês não receberão nada em novembro, porque, segundo o ministro da cidadania, vocês só iriam fazer parte do Auxílio Brasil a partir do mês de dezembro, como vocês estão vendo aí na tabelinha. Então, a partir do mês de dezembro, vocês que estão na fila do Bolsa Família há um ano, dois anos, que eu estava falando com uma amiga agora, que estava com dois anos aguardando entrar no Bolsa Família. Então, vocês receberão, a partir de dezembro, R$400,00, beleza? E no decorrer do ano de 2022, também receberão R$400,00 até dezembro de 2022, beleza? Agora, vocês que não faz parte do Bolsa Família, vocês que nem estão na fila do Bolsa Família para entrar no Bolsa Família, não é? Vocês têm que prestar atenção também nessa tabelinha aqui, olha, novos no Cade Único. Você que não era no Cade Único, que se inscreveu no Cade Único agora e vai tentar o Auxílio Brasil. Em novembro, não irá receber nada, mesmo estando aprovado no Cade Único, a partir de hoje ou a partir de amanhã, não é? Em dezembro, também não irá receber nada. Em 2022, receberá os R$400,00 do Auxílio Brasil, caso você solicite entrar no Auxílio Brasil. Jefferson, eu só vou querer o Cade Único mesmo. Beleza, então você não vai receber o valor do Auxílio Brasil, é questão de lógica. Se você não solicita o benefício, você não irá recebê-lo. Então, quem adentrar, quem fizer o seu cadastro no Cade Único, a partir desse mês agora e for aprovado amanhã, depois de amanhã, você não fará parte do Auxílio Brasil, nem em novembro, nem em dezembro, só a partir do ano de 2022. Ah, Jefferson, a partir de que mês? Não sei também. Vocês realizando o seu cadastramento no Cade Único e posteriormente solicitando, porque o governo deve abrir, sim, a inscrição para que vocês possam fazer, solicitar, no caso, a entrada no Auxílio Brasil. Só que o governo ainda não tem nada falando sobre um cadastro, igual tem o cadastro do Bolsa Família. Não tem ainda o do Auxílio Brasil. O que temos do Auxílio Brasil, a princípio, é apenas o cadastramento no Cade Único e depois solicita aí o Auxílio Brasil quando eles abrirem o cadastramento. Entendido? Tranquilíssimo. Então, meu amigo e minha amiga, prestem muita atenção nessa tabelinha aqui. Tira o print. Vou repetir de novo. Vocês que fazem parte do Bolsa Família, em novembro, só terá um aumento de 20%. Em dezembro, receberão, a partir de dezembro, começarão a receber os R$400. E no ano de 2022, até dezembro de 2022, receberão R$400, aquelas pessoas que recebem menos do que R$400. Jefferson, eu sou do Bolsa Família, recebo R$500, recebo R$600, recebo R$450. Vocês só terão um acréscimo de 20%. Entendido? Tranquilíssimo. Vocês que estão na fila para adentrar no Bolsa Família. Em novembro, não recebe nada. Em dezembro, já farão parte do Auxílio Brasil e, em 2022, receberão ali os R$400. Jefferson, eu sou novo no Cade Único. Aí, a primeira coisa que você tem que fazer, tem que manter o seu Cade Único atualizado. Isso é fato. Depois, quando lá em 2022, quando o governo federal começa a abrir ali o cadastramento para o Auxílio Brasil, aí sim, você faz o seu cadastro para o Auxílio Brasil e aguarda a sua aprovação. Sendo aprovado, vai receber o Auxílio Brasil até dezembro de 2022, com valor mínimo de R$400. E se você tiver direito a um valor maior, é só você, você vai receber um valor maior do que R$400. Fato. Entendido? Tranquilíssimo. Então, meu querido e minha querida, vocês que estão me perguntando aí direto, Jefferson, o Auxílio Brasil de R$400 será a partir de quando? A partir de dezembro. O Auxílio Brasil vem em novembro com aumento de 20%. E a partir de dezembro, começam os pagamentos de R$400. Então, minha querida amiga do Bolsa Família, que hoje recebe ali R$41, R$89, R$130, R$171, vocês terão um aumento aproximado de 20% em cima desses valores que vocês ganham hoje. Quem ganha R$41, vai ganhar ali aproximadamente R$49. Quem ganha R$89, vai ganhar aproximadamente R$107. Só é vocês colocarem 20% do valor que você ganha do seu Bolsa Família, você irá ganhar no Auxílio Brasil a partir de novembro. E dezembro, vai vir a parcela de R$400. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, já curte, compartilha, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e nem inscrita. E prestem muita atenção. Ativem o sininho de notificações para receberem todas as notificações do nosso canal. E vejam só, vou dar um recado extra aqui para vocês. Nós do canal de F1 fechamos uma parceria com a empresa Valor Serviços Financeiros. É uma empresa que proporciona para você, trabalhador de carteira assinada, o adiantamento do seu saque aniversário do FGTS. Então, se você solicitou o seu saque aniversário do FGTS e deseja antecipar cinco parcelas, entra em contato agora com os nossos amigos aqui do Valor Serviços Financeiros, que está na descrição do vídeo. Então, já entra em contato com eles e diz, olha, eu quero antecipar essas cinco parcelas do meu FGTS. É bem, é uma forma simples, não consulta o SPC, não consulta o Serasa e em 24 horas o dinheiro está na sua conta de maneira totalmente segura. Beleza? Um forte abraço, valeu, falou e fui!